Estou aqui com a Aparecida, uma moradora aqui do Valentino Figueireiro. Ela quer fazer um apelo ao nosso prefeito, Luciano Agra. Primeiro eu gostaria de procurar saber por que foram feitos praças no Cristo, Bar dos Estados, com aqueles materiais que os adultos podem fazer ginástica. E aqui no Valentino a gente fica de mão atada, porque não temos dinheiro para ir em uma academia, entendeu, que é bom para a saúde, já ia gastar menos com esses PSF que não tem futuro, entendeu. E eu queria fazer um apelo, aqui mesmo do lado do mercado tem um campo que daria uma ótima praça, ou então uma praça aqui aproveitasse e não deixasse esses campos assim, vamos dizer, desocupar ou desocupar. Tá fazendo o que não deve, né, porque aqui no Mercado Central faz até meio de 23 horas da tarde. É um bocado de xeracola, de meninas que... Mercado Valentino. Não, Mercado Valentino, né, que vem. Eu já presenciei meninas de 12, 13 anos bebendo, fumando maconha. Vejo meninos que até moram na minha rua pegando maconha também. Ninguém, à noite, ninguém pode sair para sentar, conversar, dar um passeio com o cachorro. Eu mesmo em casa, eu prefiro ficar em casa com uma televisão, do que sair aqui no Valentino durante a noite. Ou qualquer hora, não tem uma área de lazer. Fico, inveja não, eu fico desejando aquela mesma praça lá dos bancários. Aqui, quando eu vejo aquelas pessoas de idade, crianças, com aqueles aparelhos de educação física e um bairro como o nosso, não tem nada. Eu gostaria de fazer esse apelo que olhasse para esse lado. Não é, eu estou falando em nome de todas as mulheres, que seria um bom proveito, né, nesse campo aqui do Mercado. Muito obrigado pela atenção, Aparecida, Prado, TVJampa.com TV Jampa, bem pertinho de você, em todos os momentos. Sejam bem-vindos.